Brasil se mantém fora do mapa da fome. Relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgado hoje, aponta ainda que as políticas brasileiras de combate à desnutrição e à pobreza devem ser referências para outros países. Tomate, couve, brócolis, é da variedade do campo que Lindaci tira renda para sustentar a família. A melhor coisa que existe no mundo é a gente trabalhar para a gente mesmo e fazer o que a gente gosta. 70% dos alimentos que o brasileiro consome vem da agricultura familiar, segundo o IBGE. Também é da fartura desses canteiros que sai a oportunidade de uma vida melhor para 12 milhões de pessoas em todo o país. E de acordo com o relatório da FAO, iniciativas como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é a compra direta desses produtos pelo governo, ajudam o Brasil a permanecer fora do mapa mundial da fome. Lindaci fornece para o PAA há quatro anos. Tudo na horta é orgânico. Eu quero crescer mais para poder continuar ajudando. O PAA, ele traz para a gente uma média de 30% a 40% da nossa renda anual. É muito gratificante a gente saber que hoje nós vinhamos para cá praticamente sem nada. Hoje nós temos uma propriedade, estamos cuidando da nossa família e ainda ajudando a combater a fome do nosso país. O novo relatório da FAO destaca o Brasil como referência para outros países. Além do fortalecimento da agricultura familiar, outras políticas públicas como Bolsa Família e o aumento do salário mínimo também foram determinantes para o Brasil alcançar o objetivo do milênio de reduzir a fome pela metade. Em 1990, 23 milhões de pessoas estavam subalimentadas. Em 2015, esse número está abaixo de 4 milhões, o que representa 2% da população do país. Segundo o novo relatório, entre os países mais populosos, o Brasil teve a maior queda de pessoas subalimentadas entre 2002 e 2014, uma redução de cerca de 82%. Nos relatórios da FAO, o Brasil é citado como um país que deve estar sendo acompanhado e que tem políticas que podem servir de exemplo para outros países. Isso nos ajuda muito por quê? Porque, primeiro, nos inspira, nos deixa muito orgulhosos, mas o Brasil também tem feito muita cooperação internacional, ajudando outros países a seguir esse caminho e também sair do mapa da fome. O relatório completo está na página da FAO na internet.